Olá, meu irmão, minha irmã, estamos iniciando a Via Sacra. Todos os anos na Quaresma, nós somos convidados a simbolizar a nossa história, a nossa vida, os nossos sofrimentos numa cruz, associar esta cruz à cruz de Jesus. E assim como Ele caminhou até o Calvário, passou pela cruz e venceu a morte, que nós também possamos vencer. Acredito que a cruz que melhor nos simboliza em 2020 é o coronavírus, o Covid-19, que tem assolado a humanidade inteira. Para nós aqui em Carangola, além do coronavírus, nós podemos também destacar uma outra cruz que foram as enchentes logo no início de 2020. A cruz contra a qual nós ainda lutamos e queremos vencer. Então que esta Via Sacra nos ajude a carregar a nossa cruz e, assim como Jesus, vencer a morte. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Primeira estação Jesus é condenado à morte. Pedimos nesta estação por todas as pessoas. Somos frágeis. Estamos expostos a vírus, enfermidades, pecados, perigos. É a condenação de nossa limitação e debilidade humana. Que assumamos esta condição de fragilidade que nos identifica. Não somos deuses, somos de carne e osso, com o que esta realidade significa e acarreta. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Segunda estação Jesus carrega a Vírus. Nós nos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz reviste o mundo. Pedimos nesta estação com todas as autoridades políticas e da área da saúde que tenham responsabilidade da gestão neste tempo de crise de coronavírus. que tenham sensibilidade e busquem o bem comum da sociedade. Carregam sobre os homens a cruz de velar pela saúde das pessoas. Que Deus os ilumine e os que nos torna a tomada de decisão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nós, cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco. Bendita sois vós e teus mulheres. Bendita o fruto do nosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz, reviste ao mundo. Peçamos nesta estação, para que não caiamos na tentação de não levarmos a sério as recomendações que nos fazem para evitar possíveis contágenos, colocando em risco nossa saúde e a saúde dos demais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela Virgem dolorosa, Vossa Mãe tão piedosa, Perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-me, meu Jesus. Quarta estação, Jesus encontra a sua Mãe. Peçamos nesta estação a intercessão da Virgem Maria, para que confiemos na missão de tantos profissionais que se dedicam e zelam como mães, por nossa saúde e nosso bem-estar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quinta estação, Simão de Sirene, ajuda Jesus a carregar a cruz. Fechamos nesta estação pelos profissionais da saúde, médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras e auxiliares. Por todas as pessoas que são verdadeiros Cirineus, que ajudam os doentes a vencer a enfermidade. Que Deus os proteja, cuide, fortaleça e os ajude nesta hora difícil. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Seja estação. Uma mulher limpa o rosto de Jesus. Peçamos nesta estação pelas pessoas que de maneira altruísta ajudam, colaboram, dão o seu tempo e seus dons para aliviar tantas necessidades que uma situação como essa acarreta. Que aprendamos a estar sempre ao lado dos que sofrem, sem estigmatizar ou discriminar a ninguém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso está cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Peçamos nesta estação para que não caiamos no medo, na histeria, na desesperança que não nos conduzem a nada. Que o Senhor nos dê serenidade para afrontar esta situação de emergência que estamos vivendo no presente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oitava estação. Jesus consola o interno de Jerusalém. Peçamos nesta estação por tantas pessoas que vivem em sua fé. Rezemos para que Deus a parte do mundo estimule o coronavírus. Que Deus escute e atenda nossas orações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nona estação. Peçamos nesta estação por quem sofre com os danos colaterais desta crise. De um modo especial pelos agricultores que vêm em sua produção de substâncias, sendo ameaçado neste tempo de crise. Rezemos pelos empresários e por outros que oferecem emprego. Rezemos também pelos trabalhadores e famílias que, em consequência disso, ficam sem trabalho. Rezemos para que no tempo adequado possamos voltar à normalidade. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que está no céu, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora nós vamos refletir a décima estação, que é Jesus e despojado de suas vestes. Peçamos nesta estação pelos pesquisadores e cientistas que buscam remédios de cura eficaz para que seus trabalhos possam produzir frutos o mais rápido possível. Rezemos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Décima primeira estação. Jesus é crucificado. Peçamos nesta estação por todos nós e pelos que no mundo estão em quarentena, a fim de se resguardar do vírus e por aquelas pessoas que estão em suas casas, tomando-se com vírus, contraído por ter convivido com pessoas infectadas. O Senhor lhes dê paciência e que este tempo lhes ajude a refletir sobre a própria vida e sobre a necessidade que temos de Deus, da família e dos outros. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Décima segunda estação. Jesus morre na cruz. Pensamos nessa estação por todos que faleceram por causa do coronavírus. Para que Deus os acolhe em sua glória, onde não haverá mais doenças, nem luto, nem dor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Décima terceira estação. Jesus é descido da cruz. Vós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz revistes o mundo. Peçamos nessa estação por todos os familiares de quem padeceu ou está padecendo pela enfermidade do coronavírus. Para que o Senhor os acompanhe e fortaleça em meio à situação que estão vivendo. Ao entardecer daquele mesmo dia, José de Arimateia pede a autorização a Pilatos para retirar o corpo de Jesus da cruz. Ao ser descido da cruz, o corpo de Cristo é depositado no colo de Maria, sua mãe. Antes de conhecer o ventre da terra, no qual permanecerá por três dias, Jesus volta ao colo materno. Maria, Senhora da Piedade, apresenta-se como a nova Eva, que tem nos braços o novo Adão. O homem velho passou. Na cruz, uma nova humanidade é gerada e se manifesta ao mundo. Oremos. Senhor Jesus, cujo corpo morto é plenitude de vida e de fecundidade, dá-nos a graça de viver a vida nova e manifestá-la ao mundo. Do madeiro vos tiraram e a mãe vos entregaram, com que dor e compaixão, com que dor e compaixão. Pela Virgem dolorosa, Vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma quarta estação. Jesus é sepultado. Peçamos nessa estação para que aprendamos a enfrentar tantas realidades dolorosas em nossa vida, inclusive essa do coronavírus, na luz da fé, na esperança de que tudo passará, de que Deus é amor, compaixão e misericórdia. É Ele que nos dá vida e abundância. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós vos adoramos e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Décima quinta estação, contemplamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria Magdalena vai às pressas ao túmulo ver Jesus. Jesus está vivo no meio de nós, o Cristo está conosco. Meditemos esta quinta estação, e já meditamos outras estações, da paixão e morte do Senhor. Observamos que Jesus ressuscitou. Olhamos na passagem bíblica a ressurreição de Lázaro. Tantas curas, tantos ensinamentos de Jesus, tanto amor demonstrado aos discípulos, aos que o seguiam. E é demonstrado ainda a humanidade. Refletimos também sobre as nossas ressurreições. Entramos num ano bastante confuso, um 2020 muito dramático, que nos provoca medo. Vivemos as enchentes, agora vivemos o coronavírus, que nos causa medo, que nos causou a quarentena. E devemos buscar em Deus a força e pedir a Ele que nos ressuscite. É claro que a reflexão, ela deve ir além disso, quando devemos pensar ainda mais nos mais pobres. Pensar na ganância daqueles que sempre querem mais, na desigualdade social. Pensarmos naquelas pessoas que estão com problemas de ordem psicológica, depressão, ansiedade, transtorno bipolar. Pensar nas famílias, nos casais, nos jovens que estão indo para as drogas. Pensar nas crianças que vão perdendo a inocência. Pensar em tantas brigas, em tantas confusões. Mas é tempo também de pensarmos na ressurreição. Tomara Deus que todo este isolamento, pensar que Deus pode restaurar a humanidade, que Deus pode ressuscitar. Então, passamos uma oração com fé, com esperança. Pede bondade. Em nome de Jesus, teu Filho que ressuscitou. Ressuscita-nos. Tira-nos, Senhor, das trevas que muitas vezes nos envolvem. Liberta, Senhor, das prisões, das escravidões, dos túmulos, tantos jovens que estão perdidos nas drogas, tantos casais que estão em fase de separação, onde não existe mais amor. ressuscita, Senhor, a tantos que precisam de emprego, de força para viver. Ressuscita, Senhor, aqueles que precisam fornecer os empregos para que não sejam egoístas nem ambiciosos, mas que possam pensar nos mais pobres. Ressuscita, Senhor, os nossos governantes para que possam governar com justiça, com lealdade, com ética. Ressuscita, Senhor, todos aqueles que estão precisando de ajuda. E que possamos ir como Madalena ao túmulo e ver que o Senhor ressuscitou e sabermos que o Senhor pode estar ressuscitando-nos, estar nos curando, nos livrando do mal, aumentando a nossa fé, a nossa esperança. Não tenhamos medo. Nessa 15ª estação, confiemos no Cristo ressuscitado que está vivo no meio de nós. Nós não estamos sozinhos. Deus vai nos dar a vitória. Deus está conosco. Confie nele, meu irmão, minha irmã. Confie no poder do Senhor que restaura, que cura. E vamos pensar que podemos construir um mundo melhor, um mundo de ressurreições, um mundo de alegria. Deus o abençoe, o guarde e o proteja. Por intercessão de Maria e de São José. Os abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. todos nós. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Amém. Amém. Amém.